e fala rapaziada beleza pessoal então pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal é desculpa bagunça aqui dessa mesa tá essa mesa aqui é onde eu me divirto aqui com o nosso produto da linha gp e pessoal hoje foi o dia qual eu decidi revelar para vocês algumas tá que tem algumas modalidades que os ladrão usa para poder roubar motos com alarme né é aqui está um bloqueador de sinal para gps celular que todo mundo sabe que é o chamado chupa cabra e agora chegou esse equipamento aqui no mercado eu recebi isso aqui há seis meses atrás e vinha testando então o gp3 quem comprou gp3 a partir de fevereiro já tiveram gp3 atualizado aí é com o sistema antifurto um bloqueio de sinal de presença né então como é que funciona isso eu não vou voltar falando sobre marcas e nem modelo por questão de ética tá não tô aqui divulgando nenhum tipo de alarme da concorrência eu tô aqui divulgando a eficiência da da nossas tecnologias do nosso produto das nossas atualização a qual gp3 vem sendo diariamente semanalmente mensalmente anualmente renovado aí para trazer segurança para a moto de vocês então pessoal é para vocês entender esse equipamento ladrão anda com ele dentro do bolso não está vendo a pessoa que é proibido por lei tá não está vendo isso aqui é somente para teste esse equipamento também é proibido por lei bloqueador de sinal de gps é como a gente já mostrou em alguns vídeos esse equipamento aqui não interfere no gps da gente e esse aqui não interfere nos alarme da gp tá outra coisa pessoal muito cuidado com os alarmes que vocês estão comprando aí no mercado livre porque tem a mesma semelhança dos nossos controles tá nossos controles são da gp não são da do bicho papão como como tá aqui ó bicho papão em vez de colocar a marca coloquei aqui bicho papão e o outro aqui a concorrência bicho papão tá para não citar nome de marca né não precisa não precisa né isso pessoal a gp sempre tá comprando o alarme da concorrência para estar estudando a forma de funcionamento dele eu vou estar revelando para vocês o novo equipamento que os ladrões estão usando é para poder furtar a moto de vocês como vocês viram eu acabei de ligar o chupa cabra né pessoal chama de chupa cabra aquele de capetinha então veja que o alarme é do bicho papão não vai funcionar ó ó não funciona ele tem um certo limite de bloqueio vou desligar ó e ele vai funcionar viu pessoal sensor de presença bloqueado aqui ó olha aí ó a gente pega o outro bicho papão esse aqui demora um pouco mais em três a quatro segundos mas ele também não não funciona olha aí tá vendo vou desligar e ele vem a funcionar pessoal entendeu então presta atenção qual é a nova modalidade aí que os bandidos estão usando tá é o pessoal o garupa o ladrão garupa tá pegando esse equipamento ligando e colocando dentro do bolso e aí eles começam a andar escolhe a moto lá que ele vai abordar se essa moto que ele escolheu tiver bicho papão um bicho papão dois ou os outros da concorrência que a gente vai estar testando com outros modelos ela vai aguardar o tempo de bloqueio enquanto ele tá atrás de você no raio de 10 metros ele vai tá andando a 23 metros de vocês e aí a moto de vocês vão perder o sinal como já perdeu aqui ó olha aí e aí a moto vai entrar no modo de bloqueio pessoal quando a moto entrar no modo de bloqueio ele vai parar vocês porque ele forçou aqui ó o sensor de presença parar de funcionar vai tá bloqueando a moto de vocês e vocês vão ser obrigado a parar pegar o controle de presença que aqui está escondido e aí quando ele pressionar o ladrão desliga aqui toma o controle sensor de presença e leva moto de vocês tá certo pessoal o nosso produto da linha gp tá eu vou estar mostrando aqui nosso produto da linha gp tem a mesma semelhança porém é gp tá pessoal se não é adesivo tá certo para vocês entenderem o bicho papão tem uma aqui ó tá certo então eu vou tá fazendo aí todos os vídeos vídeos para comprovar isso aí para vocês que nenhum dos dois equipamento aqui bloqueia o sinal da gp e observe o mais interessante bicho papão 1 tá bloqueado bicho papão 2 bloqueado vou desligar bicho papão 2 funciona e bicho papão 1 funciona observe que o bloqueador do gps não interfere aqui ó no sensor de presença tá bicho o chupa cabra ali ele o capetinha né chamado capetinho capetinha ele não bloqueia os sinais do dos alarme e o nosso rastreador ele também não consegue fazer esse bloqueio já o chupa cabra aqui ele já bloqueia de imediato desliguei apertei ó desliguei não funciona tá vendo pessoal olha aí ó vou desligar imediatamente ele já funciona aqui também mesma coisa vou ligar aguardar uns dois a três segundos que ele já faz olha aí ó então pessoal ferramenta na mão do bandido cuidado com o tipo de alarme que vocês estão comprando aí no mercado tá principalmente no mercado livre com acionamento de partida o barato pode sair muito caro tá é e quer dizer para vocês que a partir de fevereiro quem comprou o gp3 já recebeu com essa nova tecnologia é anti clonagem ou anti bloqueio de presença tá bom pessoal mais um vídeo interativo aqui para vocês peço desculpa aí pela bagunça aqui da da bancada tá é não tô falando mal do alarme da concorrência todos eles têm suas funcionalidades o intuito desse vídeo foi mostrar que o gp3 e o gp5 não tem esse tipo de bloqueio vou tá colocando o o mesmo equipamento em cima da minha moto da twista 2019 vou mostrar que o alarme gp3 vai estar funcionando inclusive vou sair com acionamento de partida normal e vou ligar o equipamento e nós vamos dar uma volta para ver se ela vai bloquear e com certeza não vai porque essa foi a modificação que nós fizemos no alarme da gp3 e gp5 tá pessoal alarme confiável chama-se gp um abraço a todos vocês quero deixar esse vídeo aqui muito visível aí compartilhe com seus amigos que tem moto compartilhe com todo mundo que esse equipamento ele chegou no mercado para ajudar o bandido tá pessoal outra coisa não é só para alarme de moto tá alarme de carro também quem tiver alarme de carro com sensor de presença ele faz o bloqueio é até 10 metros do carro o carro para lá o cara fica sem saber porque o carro parou o bandido vem à borda e leva seu carro e leva seu sensor de presença tudo aí só com esse equipamento zinho tá pessoal mais uma vez quero informar isso aqui é crime não estou divulgando isso aqui tá pessoal tô divulgando a eficiência do nosso gp3 e de acordo com os bichos papão da concorrência é para tornar cada vez o nosso produto eficiente aí como a gente trabalha com muita transparência na qualidade do nosso produto aqui em todos os comentários do nosso vídeo o pessoal só tem elogio aí do nosso produto beleza pessoal um abraço a todos vocês bicho papão um bicho papão dois já era não funciona tá certo prato cheio aí para bandidagem e prejuízo para quem coloca bicho papão na moto desliguei funcionou funcionou certo não tem fio não tem nada o produto campeão é muito fácil do ladrão utilizar isso aqui muito fácil ligou já não funciona beleza pessoal um abraço a todos vocês divulgue esse vídeo por favor esse vídeo vai mostrar para as pessoas aí que a banda idade estão se atualizando também e agp se preocupando com a segurança de todos os nossos produtos já fez a atualização de nossos produtos para que esse equipamento não venha trazer nenhum tipo de falhamento nem de de falta de funcionamento dos nossos sensores de proximidade beleza pessoal um abraço a todos vocês e não esqueçam compartilhe isso ao máximo possível para mostrar mais essa nova modalidade que os bandidos estão usando aí no mercado um abraço